Podem ver neste slide, neste momento, que têm as opções para escolher a língua que preferem escutar. Pedimos-vos para escolherem a vossa língua para poderem seguir esta apresentação em inglês, francês, espanhol e português. E vamos começar brevemente. Olá a todos e muito obrigada por se juntarem a esta sessão da Global Fund, da gestão do risco. Como estava a dizer, no ecrã tem as instruções sobre como escolher a vossa língua. Por favor, escolham a vossa língua porque a sessão vai começar brevemente. Temos connosco hoje a apresentar mais um, a Bukhari Ibrahim, que é a conselheira senhora em gestão do risco na Global Fund. Vamos fazer perguntas e respostas. No final da sessão, pedimos-vos a todos para, por favor, colocarem as vossas perguntas no chat. Vamos reunir as perguntas e, no fim, vamos responder. Se não tivermos tempo de responder a todas as perguntas, então pedimos-vos que nos enviem o nome e endereço e-mail no chat e nós responderemos também. Bem, eu consigo ver como é que as pessoas estão a perguntar como é que escolho a língua. Tem no fundo do vosso ecrã um globo, um ícone no formato globo, que diz interpretação, se alterarem a língua aí, mas também vos podemos ajudar no chat quando começarmos a sessão. Eu vejo que o chat está muito ativo, Myson, acho que podemos começar. Se precisares de alguma coisa de nós ou fazer uma pausa, então diz-nos, por favor. Muito obrigada. Bem-vindos a todos e muito obrigado por se juntarem à sessão de hoje sobre a gestão de risco do programa Global Fund. Para começarmos, vou começar com um rápido lembrete da estratégia da Global Fund, que orienta as nossas detetivas deste ciclo até 2028. E também vou falar dos resultados da parceria e o que foi alcançado. Depois vamos ver a abordagem da Global Fund à gestão de risco e o estado atual da gestão de risco. e vamos terminar com tempo para debate e perguntas e respostas. Terão a oportunidade de fazer quaisquer perguntas e partilhar os vossos pensamentos. Então, vamos começar o próximo slide, por favor. Próximo. Ora bem, entrando na estratégia atual da Global Fund, lutando contra a pandemia e construindo um mundo mais equitativo e saudável. Isto foi feito com um processo bastante inclusivo e mostra como é que o Global Fund pode trabalhar em conjunto, em parceria. E dizemos parceria, porque o sucesso deste design e implementação dependem na colaboração de várias partes interessadas, parceiros técnicos, governos, NGOs, a sociedade privada e organizações da comunidade. e organizações, portanto, têm a ver com como nós colaboramos para os objetivos 2030. O objetivo principal da estratégia é, claro, para acabar com a sida, tuberculose e malária, mas para chegar lá, o que foi delineado em termos de estratégia são os blocos de construção que apoiam esse objetivo. Vamos ver muito rapidamente, então. O primeiro é maximizar sistemas integrados, centrados nas pessoas para a saúde. Tem a ver com aproximar os serviços das pessoas e ter um sistema que seja responsivo para as necessidades das pessoas e dar qualidade dos nossos serviços. O segundo é maximizar o envolvimento, liderança das comunidades mais afetadas. E esta é crítica, porque as comunidades mais impactadas por estas doenças estão na melhor posição para liderar na resposta. A terceira é maximizar a igualdade de saúde, a igualdade de género e direitos humanos e, finalmente, mobilizando cada vez mais recursos, porque, vejamos, nada disto acontece com o financiamento necessário e apoio. Ora bem, quando fizemos o design da estratégia, também houve um objetivo em evolução sobre a prontidão e resposta da pandemia. Agora, passado quase dois anos, podemos concordar que este objetivo já está muito mais amadurecido sobre a prontidão da pandemia. A Global Fund apoia os países de rendimentos baixos e médios para melhorar as suas capacidades, construindo sistemas resilientes para a saúde, que são úteis para evitar, prevenir e detectar estes surtos. Isto é fundamental para os sistemas de saúde, como fortalecendo laboratórios, a força de trabalho em termos de apoio e sistemas comunitários, entre outras áreas. Em termos da resposta da pandemia, isto já está bem definido como os programas bem definidos, ou o 19RM, e também, recentemente, demos apoio para os países mais afetados. A próxima estratégia também delineia as iniciativas, vemos aqui ao fundo, tem a ver com definir os papéis e responsabilização para todas as partes interessadas e envolvidas. Portanto, o que é que é diferente desta estratégia comparada com o anterior? Há mais enfoque sobre a prevenção, há mais investimento sobre serviços centrados nas pessoas integrados, e hoje há mais enfoque sobre o apoio dos sistemas de saúde comunitários e maior ênfase na sustentabilidade e tema da decisão através dos dados. E também, explicitamente, reconhecemos o papel de todos os atores envolvidos na parceria e a importância da responsabilização. Esta estratégia fez a fundação para o caso de investimento que foi apresentado aos ajudadores durante o processo de recruta dos nossos ajudadores. confiam em nós para ter esta estratégia no campo e a responsabilidade para atingir estes objetivos. E depois, para assegurar coerência e foco para todas as aplicações, tem de estar alinhadas com as prioridades de estratégia que foram delineadas. Portanto, um dos critérios, em termos de avaliação dos pedidos de financiamento, é o seu alinhamento com a estratégia global, assegurando que os nossos esforços permanecem focados para atingir os nossos objetivos. E depois, como todos sabem, depois de isto estar aprovado em termos dos subsídios, nós avançamos com a implementação, temos o trabalho em conjunto para assegurar a implementação eficaz. Sobre a responsabilização e transparência, o secretariado reporta à direcção de cada seis meses sobre o seu progresso para alcançar os KPIs. E isto também é um reflexo dos relatórios recebidos dos países que implementam e a curva de implementação para o próximo slide, por favor. Muitos de vós, provavelmente, já viram os resultados de 2024, que demonstram o nosso alcance coletivo ao longo do último ano. É importante demorarmos um pouco para reconhecer e celebrar os sucessos significativos da nossa parceria. 2023 foi um ano de progresso significativo na luta contra HIV, a tuberculose e malária, e os países onde a Global Fund investe, vemos uma recuperação total que foram causadas pela Covid-19. Também em 2023 fizemos investimentos significativos para melhorar os sistemas de saúde, para apoiar os sistemas comunitários, a Global Fund distribuiu 1,8 mil milhões especificamente para apoiar os sistemas comunitários e sistemas de saúde, e para apoiar os sistemas para adaptar, absorver e adaptar as respostas aos choques e estressos diários. Mais uma vez, 2023 também foi marcado por múltiplas crises globais, eventos climáticos, seca, o conflito, grandes movimentos de população e movimentos a direitos humanos, juntamente com a sociedade de saúde. Portanto, quando realçamos os sucessos e parceria face a estas crises, também reconhecemos o trabalho incrível dos programas nacionais, os principais recipientes, parceiros implementadores, parceiros técnicos, comunidades e CCMs. com esta parceria, portanto, de uma perspectiva de gestão do risco, também vemos isto como a gestão do risco do país em ação, e mostra a adaptação e assegura que os programas de provisão de serviços continuam, mesmo face a grandes desafios, e vamos falar nisto em toda esta apresentação. Vamos para o próximo slide, por favor. Próximo. Portanto, uma das definições de risco no dicionário Cambridge é que, de acordo com um investimento, perdemos valor. em um evento incerto, se ocorrer, provavelmente vai ter um impacto negativo no alcance do programa e os objetivos estratégicos e operacionais. E se aplicarmos esta definição aos subsídios, então isto está relacionado com uma incerteza de chegar aos objetivos e, no global, a missão global. Portanto, poderá haver um risco no design do programa, que não esteja baseado na evidência, não estiver alinhado com o contexto epidemiológico, ou quando o programa não chega às pessoas que mais precisam. Outros riscos, como a seca, a qualidade de dados inadequada, a gestão da cadeia de abastecimento inadequada, pode originar falta de estoque. Olhando internamente, definimos três categorias de risco. Um é o risco inerente. Isto é o nível de risco antes de qualquer controle ou ações de mitigação, são colocadas em ação. Portanto, é onde começamos, sem qualquer coisa a ser feita para reduzir o impacto do risco. O segundo tipo de risco é o risco residual. Isto é o nível de risco depois de aplicarmos os controlos e ações de mitigação. E o terceiro é onde nós queremos chegar, que é o risco do objetivo. Portanto, isto é o nível futuro de risco desejado depois da aplicação. de controles novos ou adicionais ou ações de mitigação. E quando planeamos um nível de risco do objetivo, temos de definir um tempo para documentar quanto tempo vai demorar para diminuir o risco para o nível desejado. Por exemplo, se o risco da gestão da cadeia de abastecimento for muito alto por causa de problemas de aquisição ou quantificação ou sistema de informação logística ou mesmo no armazenamento, nós investimos em construir certas capacidades através do subsídio e fazemos um pedido externo de algumas definições para chegarmos a um nível de risco residual que podemos aplicar e depois continuamos a investir no sistema de gestão da cadeia de abastecimento nacional para baixar isto ainda mais. Portanto, o risco objetivo é moderado e queremos chegar lá até ao final deste ciclo de subsídio, até ao final de 2026, portanto, depois da apresentação, tem os slides e as definições de conceitos-chave e o processo. Portanto, vou parar por aqui e vamos para o próximo slide, por favor. Eu creio que este processo de gestão de risco geralmente está integrado na gestão do programa, portanto, baseado nos dados que temos em mão. A equipa da gestão de risco, ao fazer as tarefas do dia a dia, vemos aqui equilíbrios e decisões e determinar o melhor curso de ação para a implementação. Há, quando essas decisões são tomadas, temos de ser transparentes em comunicar esses equilíbrios e também é importante ser proactivo na gestão do risco. Portanto, planeámos no início do ciclo de subsídio e assim que houver os primeiros sinais a aparecer, começamos a ver as causas principais e depois desenhámos ações de mitigação. Um dos principais desafios é que a gestão do risco tem de ser dinâmica, mas também equilibrada. Porque em todos os sistemas, como as partes e componentes dos sistemas estão interligadas, ligadas, muitas vezes, quando reduzimos o risco numa área, podemos aumentar o risco noutra área. Por exemplo, decidimos a política de zero dinheiro, então reduzimos o risco de fraude em relação ao dinheiro em espécie. Portanto, se ficamos apenas com transferências bancárias, criamos alguns desafios quando algumas organizações comunitárias ou trabalhadores de saúde estão envolvidos. Nesse caso, podemos considerar utilizar dinheiro móvel como ação para mitigar este risco adicional. Eu creio que isto tem ressonância não com a gestão do risco profissional, mas também com os gerantes e principais recipientes, porque isto faz parte da nossa e a vossa responsabilidade diária. E estas abordagens e conceitos muitas vezes são relevantes para muitas decisões que tomamos a nível pessoal. Portanto, indo para o próximo slide, por favor. A seguir. Ora bem, a arquitetura global da Global Fund tem dois documentos, a política de gestão do risco e o enquadramento do programa. Do lado direito vêm três tipos de risco. O risco do país, o risco operacional e o risco do processo. O risco do processo está relacionado com a incerteza em chegar aos objetivos dos processos de negócios da Global Fund. Portanto, é mais como uma coisa interna. Pode estar ligada a um controle inadequado interno ou fraquezas sobre como os processos são passados para as equipas diferentes. O risco operacional também está ligado ao secretariado. Isto refere-se à incerteza em fazer operações de secretariado. Portanto, pode ser relacionado com o risco em aquisição, oficinamento de sistemas informáticos. Tem a ver com o cumprimento, o bem-estar do pessoal e comportamento ético. O terceiro risco, que é o risco do país, é aqui que nos vamos focar hoje. Envolve a incerteza em chegar aos resultados do subsídio e, no final, a missão global do Global Fund. Portanto, isto impacta o portfólio do país e também a nossa capacidade como parceria para dar os resultados do nosso compromisso. Portanto, olhando para o centro do slide, vemos as três linhas de defesa. Vou descrever rapidamente cada uma destas linhas e depois vamos aprofundar os promenores no próximo slide. Aqui em vermelho, temos a primeira linha da defesa e são os temas que as equipas gerem no dia a dia para os subsídios do país. Isto seria a equipa do país. A segunda linha azul, isto dá supervisão e dentro do Global Fund, inclui as equipas cooperativas como financiamento, operação, de fornecimento, conselhos técnicos e a comunidade e nós, a equipa do risco. A terceira linha de defesa tem a ver o financiamento independente da Global Fund é liderada pelo Diretor-Geral, bem como auditores externos. E, finalmente, à esquerda, veem aqui os ativadores que são essenciais para a gestão eficaz. os relatórios do risco, o enquadramento e os processos e ferramentas ativados para ajudar-nos a gerir todos os riscos inerentes. Para o próximo slide, por favor. Mas também reconhecemos o papel crítico dos implementadores e as outras partes interessadas no modelo. A linha da frente da defesa são os parceiros e atores do país, incluindo os implementadores principais recipientes e o mecanismo de coordenação do país. A linha da frente tem o papel crucial em gerir o risco no dia-a-dia ao implementar os subsídios. Estão no terreno a identificar os desafios e colocar ações para mitigar os riscos de implementação. Trabalha em estreita colaboração com as equipas e as CCMs, implementadores, parceiros e outras partes do país para alinhar e priorizar as atividades de gestão de risco e assegurar que o programa é eficazmente posto em prática. Os LFAs, os agentes de financiamento local, têm um papel central no processo de gestão de risco. Os LFAs não gerem o risco diretamente, mas dão uma... asseguram o processo a Global Funding que está tudo a ser implementado eficazmente e também evoluímos para priorizar e personalizar estes processos para assegurar que os seus esforços estão nas áreas mais críticas para uma gestão de risco mais eficaz. Olhando para o próximo slide, vamos ver a primeira linha de defesa. esta primeira linha de defesa tem as equipas responsáveis pela gestão do dia-a-dia de risco para os subsídios do país. Isto seria a equipa do país e as atividades-chave incluem a identificação do risco que pode ativar o programa dos resultados. Internamente há uma orientação sobre como identificar o risco e nós temos slides para rever cada uma destas quatro funções em promenor focando no papel de cada um na primeira linha de defesa. A segunda parte de identificação é compreender as causas de raiz por trás disto e isto vai informar em relação à ação necessária para mitigar e depois temos de mitigar e controlar o risco fazendo design e implementação de ações de mitigação e controle para reduzir quer a probabilidade do evento de risco a acontecer ou minimizar o seu impacto se por acaso ocorrer. A terceira atividade principal para a primeira linha é planear e facilitar a implementação de atividades para assegurar o processo para ter a certeza que as ações estão a ser implementadas e claro uma monitorização regular e reporte bem como o progresso e eficácia das ações de mitigação e controlos e o reporte é feito quer internamente dentro do secretariado para a direção e também aos parceiros chave a nível do país e a primeira linha da equipa estas serão as funções implementadas em termos da unidade de gestão do PR principal recipiente agora a segunda linha da defesa no secretariado a segunda linha da defesa são as funções de negócios responsáveis para fornecer a supervisão como já dissemos já o financiamento operações de fornecimento igualdade de direitos e género e o departamento de risco as atividades chave incluem o desenvolvimento de políticas e processos para orientar quer a primeira e segunda linha da defesa de forma sistemática identificar e gerir o risco um segundo papel é fornecer aconselhamento técnico e orientação e formação para a primeira linha para identificar e priorizar o risco e também fazer o design dos controlos e ações de mitigação e depois parte do papel é de forma periodicamente rever e avaliar a adequabilidade das ações de implementação e controlos internos dar feedback e orientação necessária para as equipas da primeira linha para adaptar o processo que vão necessitar também monitorizamos o progresso da gestão do risco a nível do portfólio e a sugestão olhamos para o risco os diferentes tipos de risco em todo o portfólio ver a adaptabilidade das ações de mitigação e fazer um reporte à gestão sénior e à direção e aos comitês se aplicarmos isto aos PRs governamentais pode ser a diretiva de doenças comunicáveis ou responsáveis para dar as políticas de aconselhamento e supervisão e olhando para os PRs não governamentais isto poderá ser a equipa de aconselhamento que vos apoiam na gestão do risco e implementação do programa vamos para o próximo slide e a terceira linha da defesa e no contexto da Global Fund é a função independente de controlo que é fornecida pelo gabinete do oficial e os outros fornecedores externos tal como os auditores a atividade da chave inclui auditoria que é uma auditoria independente não apenas dos subsídios mas também independente da segunda linha temos uma auditoria dos nossos processos para a gestão dos riscos do país e o principal objetivo da auditoria é avaliar a eficácia da gestão do risco e controles que temos claro o gabinete do inspetor-geral investigam e fazem investigações em questões específicas de risco que podem escalar ou que foram reportadas e dar um seguro que isto está tudo a ser gerido de forma eficaz na vossa própria organização podem pensar nas unidades têm papel semelhante tal como auditoria interna auditoria externa ou outros organismos de garantia independentes vamos para o próximo slide sobre o ciclo de vida da gestão do risco que tem quatro fases chave a primeira é a identificação e priorização a segunda é a mitigação e controlo o seguro é a garantia a seguir o quarto é a motorização e reporte e em cada um destes passos as primeiras e segundas linhas de defesa trabalhou estreitamente em todo o ciclo de gestão do risco e em todo o ciclo de vida do fundo e subsídio para assegurar uma abordagem coordenada portanto vamos primeiro com a identificação do risco no contexto dos subsídios da Global France priorizamos a 13 riscos do país e bem isso em cima aqui no slide isto inclui a qualidade e o design do programa o risco relacionado com sistemas de saúde relacionado com a motorização e avaliação e a igualdade de género e direitos humanos e também vemos os ativos no programa portanto a aquisição de produtos de saúde e não saúde o risco relacionado à cadeia de fornecimento do país e a qualidade dos produtos de saúde também há dois riscos relacionados com financiamento que é fraude e fiduciário e contabilidade e reporte financeiro e tal como alinhado com as prioridades estratégicas a governança do país e financiamento de saúde são críticas para alcançar a nossa missão também vão ver que temos 35 sub-riscos que entram na categoria do risco do país e como dissemos anteriormente a segunda linha da defesa desenvolveu orientação clara sobre como relacionar cada sub-risco e a sua classificação de baixa muito alta para assegurar consistência ao lermos o risco portanto seguimos uma orientação de classificação do risco e aplicamos isto tudo em todo o subsídio como podem ver estes riscos e sub-riscos estão ligados neste diagrama que tem à vossa frente como é que fazemos isto diariamente a avaliação identificação do risco e causas principais tem um design para as ações de mitigação e metrização são todas feitas utilizando uma plataforma online que se chama AIRM é a ferramenta de gestão de risco integrada que ajuda as pessoas a todos os níveis a nível do subsídio a nível do país e depois em termos de nível de organização portanto por exemplo se for um gestor do portfólio do país e tivermos dois países de malária um gerido pelo Ministério da Saúde e a outra gerida por uma ONG vejo a classificação do risco para cada um dos subsídios bem como a classificação geral do risco para o meu portfólio e depois a um segundo nível temos dados detalhados sobre a classificação do risco para cada um dos riscos por exemplo o risco de qualidade do programa da malária identificando região a região e mesmo a nível da organização é importante ter essa visão geral sobre o nível de risco e os ativadores porque ajuda-nos à medida que o secretariado a desenhar ações de mitigação em todo o portfólio portanto um exemplo disto é como a Global Fund trabalhar com os seus parceiros para acelerar a introdução de novas redes por exemplo no mercado e acelerar a disponibilização a nível do país para ver e lidar com o risco de resistência de inseticidas e depois eu creio que depois disso nós identificamos o risco classificamos o risco e no próximo slide vou elaborar como os riscos são classificados portanto os riscos são classificados sobre dois fatores chave e vem isso aqui no nosso gráfico um é probabilidade e aqui que nós definimos quão provável é que um certo evento ou circunstância vá ocorrer avaliamos a probabilidade ou frequência desse evento e depois o grau de severidade e determinamos o potencial impacto se esse evento ocorrer isto envolve avaliar as consequências potenciais e a extensão dos danos que poderão resultar portanto em certos países nós já temos uma experiência de inundações sazonais é muito provável que até a gosto vamos ver aqui uma inundação e cheias quando isso acontece as instalações tornam-se inacessíveis e em alguns casos também vemos a distribuição de instalações e ativos devido às más condições de armazenamento que afeta os serviços da HIV e vai ter um alto impacto no programa o que significa que a classificação para risco que é provável ou muito provável e o grado de severidade do impacto portanto aqui esta classificação será alta ou muito alta a não ser que consigamos gerir este risco e tenhamos ações de mitigação próximo slide temos várias estratégias para lidar com o risco podemos mitigar que é lidar com o risco ao pôr em lugar ações de mitigação ou controlo e isto poderá ser para além do controlo ou os recursos que estão disponíveis para este subsídio neste caso podemos decidir transferir o risco para outra entidade que tem melhor capacidade para lidar com este risco por exemplo pegando o exemplo das cheias e as fracas condições de armazenamento a longo prazo se calhar não temos os recursos ou não é viável fazer um upgrade do armazenamento dos armazéns ou a capacidade de armazenamento que nós temos portanto geralmente transferimos este risco para uma entidade portanto fazemos aqui um outsourcing se calhar armazenamento para outra entidade enquanto estamos a investir em construir a capacidade de armazenamento nós conhecemos a realidade dos programas e implementações em certas circunstâncias poderemos aceitar que o risco pode materializar-se usando o mesmo exemplo das cheias o impacto na comunidade e dos ativos no país onde estamos a trabalhar infelizmente é essa a realidade haverá instalações que vão estar fora de serviço durante as cheias então o que é que fazemos investimos na capacidade de pesquisa e locais alternativos de armazenamento e planeamos isso antecipadamente portanto aceitamos o risco mas ao mesmo tempo pomos em pratica ações de mitigação para assegurar que o programa continua e a ser implementado a última opção que é extrema é evitar portanto quando o risco é muito maior que o benefício quando evita o risco ao não envolver esta atividade e estar envolvido no projeto em casos extremos isto poderá significar terminar a intervenção olhando para os próximos slides ao mitigar os riscos nós seguimos um processo claro portanto para cada sub-risco temos de olhar para as causas de raiz e fazer o design de ações de mitigação para um nível aceitável portanto as equipas de país em colaboração com os implementadores e as partes interessadas fazem o design de planeamento e facilitam a implementação das ações de mitigação e controlos que vão reduzir a probabilidade de um risco se materializar ou reduzir o seu impacto e ao fazer o design das ações de mitigação a utilização de sistemas nacionais é encorajada para aí podemos melhor apoiar o fortalecimento da capacidade ao fazer estas ações é importante ter estes cinco critérios que nós chamamos smart inteligentes devem ser específicos devem ser muito claro o que é que precisa de ser implementado para não haver confusão sobre a ação necessária e temos de ser muito claros sobre quem é responsável por fazer esta ação a ação deveria ser mensurável temos de rastrear o seu progresso e saber se está no curso certo ou em risco deveria ser viável dentro do controle da parte interessada ou a equipa responsável por implementá-la e a parte interessada pode ser um PR ou SR de recursos disponíveis para fazer esta ação de mitigação tem de ser relevante e diretamente relacionado com o risco identificado e com uma calendarização deverá haver um calendário claro e quando o risco de mitigação precisa de algum tempo por exemplo um ano ou dois anos ou em todo o ciclo do subsídio é recomendado ter metas para sabermos que se estamos no bom caminho ou não ou atrasados portanto identificamos os riscos vemos vemos as causas damos prioridade e ligado a estas causas fazemos ações de mitigação para mitigar o risco e precisamos de saber que o que estamos a fazer é ter o nosso objetivo alcançável e aquilo que queremos a dar agora vamos ver este planeamento de garantia isto é essencial porque dá confiança aos atores a chave como secretário do CCM e a direcção da Global Fund que os nossos investimentos estão em linha para dar e fornecer os objetivos do programa também confirma a eficácia das medidas de gestão de risco portanto ao planear estas atividades nós queremos um equilíbrio entre dois elementos de chave uma verificação retrospectiva temos de verificar que os resultados reportados são precisos e também temos de ter uma abordagem proactiva portanto temos de ter estas luzes nas atividades críticas e revisões olhando para o futuro e todas estas atividades que estão no listo de serviços portanto começamos a planear as atividades de garantia durante a implementação finalizamos a implementação e depois o plano de seguro é adaptado anualmente para ir de acordo com o contexto dos níveis de risco para isto ser eficaz tem de ter três critérios tem de ser personalizados para o contexto de risco isto significa considerando a natureza complexidade e o objetivo de cada atividade de garantia tem de ser tem de ter precaução em relação às áreas de maior risco que precisam de mais atividades de garantia mais frequentas enquanto que as outras precisam de menos supervisão e também tem de ser eficazes e com algum significado portanto ao fazer o design destas atividades de garantia e aí selecionamos tem de identificar questões e ou fraquezas e depois o reporte é muito importante porque isso em termos de reporte é o que vai informar o desenvolvimento de soluções práticas pelas primeira e segunda linhas a primeira e segunda linha também são responsáveis por comunicar resultados e recomendações para as partes necessidades relevantes para ajudar a informar as tomadas de decisão no próximo slide verão neste slide as características de uma atividade de garantia e vou falar de cada uma delas utilizando um exemplo para ilustrar a importância de cada um destes quatro ítems portanto se tivermos preocupação com o fraude ou corrupção num dos países em que operamos temos de assegurar que os processos de gestão de risco e controlos são eficazes portanto vamos contratar um fornecedor de garantia pode ser uma firma de auditoria ou com solutoria que não tem filiação qualquer connosco e ser independente a sua independência é chave para assegurar que a atividade de garantia seja objetiva e não tenha pendentes para onde lado isto é responsável para a informação ao secretário da Global Fund sobre a eficácia dos controlos de gestão fazem isto de forma intrina sem qualquer preferência isto deve ser apenas focado nos factos objetivos e identificar fraquezas ou falhas nos sistemas atuais o fornecedor da segurança também deve seguir uma abordagem sistemática e fazer uma revisão exaustiva de todas as áreas relacionadas com a gestão de risco veem os processos os sistemas as pessoas o pessoal e veem como é que os controles são estruturados e como estão a ser implementados também é importante que o fornecedor de garantia tenha uma reputação muito boa para dar informação fidedigna que esteja alinhada com os padrões e as normas de atividades de garantia isto assegura que os seus resultados sejam fiáveis e podem ser utilizados para tomar decisões informadas depois disto estar completo e eles dão esta informação ao Global Fund eles realçam as fraquezas e depois podemos tomar ações para os gestores reduzindo o risco de fraude e corrupção no futuro vamos para o último slide nesta apresentação isto é principalmente sobre os papéis e responsabilidades relacionadas com motorização e report isto envolve o mecanismo de coordenação do país os implementadores de equipes de país e a primeira e a segunda linha os CCMs têm um papel focaral ao fazer o report e a supervisão da implementação nas ações de mitigação e também o planeamento de validação e exercícios em parceria com as equipas do país que o país como primeira linha da FESA são as soluções para motorizar o progresso da implementação de ações de mitigação durante a implementação do subsídio eles avaliam a eficácia e impacto destas ações utilizando a informação de várias fontes e depois a motorização e o report fazem aqui um loop de feedback que tem a ver com as ações de mitigação e as mantêm atualizadas à medida que os riscos emergem os novos riscos ou os níveis de risco se alteram são escalados para gestão senero ou secretariado para revisão baseado num patamar acordado portanto temos o KPEM que é a reunião das principais questões onde vemos o desempenho as ações de mitigação principais e atividades garantidas garantia e tem a ver com a avaliação do risco do portfólio que chamamos o memorandum da gestão do risco do país e depois a PPC o comitê do desempenho do portfólio peço desculpa e depois o comitê do desempenho do portfólio é uma entidade sénior que é dirigida em parceria com o CRO e a direção que faz revisões do portfólio do país e alguns dos resultados destas reuniões incluem a aceitação de um risco específico ou a aprovação de outras modalidades de implementação para gerir o risco do portfólio por fim a direção do Globo Fund é a principal responsável por a supervisão da gestão do risco com o secretariado neste departamento nós reportamos bianualmente aos comitês da direção que aconselham a direção sobre um risco específico ou fazem recomendações para tomar da decisão e depois o CRO o principal responsável de risco dá uma opinião anual à direção sobre o profil de risco geral portanto isto é a apresentação no contexto dos subsídios da Global Fund e queremos continuar com as ações de informação ficando em riscos específicos ou ações para o design de mitigação e planeamento e como queremos personalizar estas sessões para os PEs ou os CCMs portanto o vosso feedback é muito importante é moldar as sessões futuras por favor partirem quaisquer pedidos ou temas que gostariam que nós possamos cobrir no futuro e muito obrigado a todos pelo vosso tempo e atenção hoje e muito obrigado e eu vou passar ao Colin para as sessões a sessão de perguntas e respostas muito obrigado passo a palavra muito obrigado mais ótimo nós temos apenas 12 minutos para perguntas e respostas mas as pessoas podem ficar temos uma grande plateia hoje portanto se as pessoas puderem ficar um pouco mais podemos ir ao máximo até às 2h15 portanto 15 minutos depois das 2h da nossa hora para responder estas perguntas se estiver tudo bem com o resto da equipa vou passar a Mason e Colin os colegas para ler as perguntas antes da resposta para os intérpretes poderem interpretar isto para as respectivas línguas muito obrigado agora bem se calhar eu vou começar e depois posso dar seguimento Colin o microfone não não conseguimos portanto se calhar eu vou começar ora bem se uma maior ambição e maior lacuna significa maior risco isto é indeterminado de programação e objetivos mais ambiciosos eu creio que na fase do design dos subsídios e ficando apenas nos subsídios nós olhamos para a ambição do plano estratégico nacional e a ambição do subsídio mas infelizmente nós somos limitados pelos recursos disponíveis portanto sim idealmente eu creio que os recursos disponíveis determinam nossa capacidade de cumprir em relação a essa ambição é por isso que muitas vezes não estamos no bom caminho do objetivo de 2023 e vemos muitas lacunas para o fim dos períodos de implementação em muitos dos subsídios e para mitigar esse risco nós temos aquilo que nós chamamos o pedido de qualidade não fundada e mais distribuição de recursos há um plano para tornar esta ferramenta IRM disponível para os PRs e para ser de implementação já recebemos esta pergunta várias vezes e vou ver isto como um pedido a ser considerado e se calhar reportamos aos nossos parceiros sobre este pedido temos o documento dos 13 riscos identificados em francês sim eu creio que sim podemos partilhar o resumo dos 13 riscos e sub-riscos em francês colin não sei se estás de volta não não conseguimos ouvir na quarta pergunta quem é que deveria utilizar esta ferramenta eletrónica de gestão de risco na plataforma online esta plataforma de risco integrada de risco é utilizada pelo secretariado pela equipa do país e a equipa da segunda linha dos conselheiros para dar feedback sobre a classificação do risco e a documentação das ações de mitigação e acho que a pergunta número 4 está ligada à pergunta número 2 portanto se a ferramenta pode ser extensível aos APRs e CCMs portanto haverá notícia disto online vamos para o próximo conjunto como é que determinamos aqui as metas os APRs podem fazer isto trimestralmente tal como os sobrecipientes e subsobrecipientes deveriam alcançar a porcentagem do objetivo portanto baseado no marco histórico isto é decidido nas ações recomendadas às vezes definimos isto como digamos por exemplo desenvolver uma estratégia para dar seguimento ao tratamento de HIV portanto o nosso marco histórico é o relatório e depois o desenvolvimento e aprovação da estratégia podemos implementar a implementação ao longo do tempo portanto determinamos este marco com os atores chave que vão implementar este marco histórico e orientação da segunda linha sobre o que precisa de endereçar a causa raiz e mitigar o risco como eu queria melhor compreender se a gestão de risco do país é feita pelo PR e reportado ao MCP é o CCM se calhar ou é reportado ao CCM ou ao secretariado os principais recipientes são responsáveis por gerir o risco do país e o design desta subvenção a equipa do país implementa workshops no país em relação ao risco onde todos os parceiros se juntam para priorizar o risco e fazer o design de ações de mitigação e depois o PR eu creio que é uma parte integral da gestão do programa para ter a gestão do risco com o PR e depois na classificação do PR temos a capacidade do PR para gerir o risco como um dos parâmetros para o PR em termos de desempenho e depois isso era portanto para os CCMs o mecanismo de coordenação do país e a gestão do risco também é partilhada com a equipa do país no secretariado a CCM Nigéria como é que monitorizamos o plano de mitigação do risco para além do feedback da equipa do país e os fornecedores da segurança e da garantia para além deste papel da CCM geralmente no plano de supervisão da CCM temos alguns riscos de mitigar eu creio que o CCM planeia várias formações e interações com os CCMs para temos o plano de mitigação do risco e reportamos ao comitê de supervisão que vai monitorizar a implementação disto e depois reportamos ao CCM portanto há a gestão de risco interna ou a subvenção que é gerida pelo secretariado mas também deveria haver um plano de gestão de risco que é mais do que mitigação identificando e priorizando o risco e depois mitigando o risco que é gerido pelo CCM e depois reportado ao CCM em termos mais lados pergunta número 8 ao falar da ferramenta IRM sem descrever eu quero mais explicação sobre isto por favor Colin não sei se já estás pronto ou estás online não não é possível o Colin continua com dificuldades em ligar o microfone podem descrever esta ferramenta só temos 4 minutos ora bem esta ferramenta IRM por agora é uma ferramenta interna mas é utilizada pelas equipas do país para documentar e também monitorizar e atualizar a gestão de risco como a Mason disse parece e considero os 13 riscos e os 13 riscos também há sobre riscos baseado nisto a equipa do país pode indicar a classificação do risco em relação às causas principais e as principais ações de mantiga são utilizadas para lidar com este risco até agora a IRM da equipa do país é o que está disponível e temos uma ferramenta que é utilizada para atualizar em relação ao risco acho que o perito do risco pode assistir com esta ferramenta e há uma ferramenta para avaliar o plano de mitigação do risco esta ferramenta IRM vai ser debatida mais à frente e depois uma pergunta da Patrícia CCM RDC as sessões de gestão de risco e planeamento podem ser organizadas regularmente ou anualmente se for requerido vamos eu não sei a Marcia como é que vamos gerir isto temos dois minutos vamos continuar um pouco mais sim podemos continuar mais dez minutos os participantes poderem ficar e os apresentadores poderem ficar sim então como é que as instituições da auditoria do país e os organismos da auditoria da Global Fund trabalham em conjunto há um grande projeto neste momento para construir a gestão de financiamento público e houve uma reunião há umas semanas que reuniu todas as instituições da auditoria de organizações internacionais e também de país portanto se calhar a Marcela depois disto podemos partilhar esta informação sobre a parceria sobre a Global Fund e todos os seus corpos e as outras instituições e em relação à pergunta número 11 muito obrigado pelo feedback quando é que será esta apresentação posta online houve alguns slides que tem uma abordagem passo a passo que eu não apresentei porque não tínhamos tempo mas vão encontrá-los lá e também podemos partilhar as ligações e links para verem os CCMs e as recipientes principais e eu gostaria de compreender melhor se estas subvenções da CCM precisam para criar a sua matriz de risco ou utilizar a matriz desenvolvida no início da subvenção isto vem da CCM de Moçambique temos de ter uma matriz de risco desenvolvida por todos os parceiros portanto este debate sobre a gestão de risco e desenvolvimento de ações de mitigação que aconteceram no início da subvenção vão informar a evolução da matriz de gestão de risco portanto não é obrigatório ter uma ferramenta mas se nós apareceria o secretariado o CCM os principais representantes já tiverem uma compreensão comum e visibilidade sobre o risco priorizado e como é que vamos mitigar isso isso será mais útil para a subvenção e depois não será que o Global Fund deveria ter em conta o contexto do país ao gerir os riscos claro que sim com certeza portanto a avaliação de risco e priorização e o design das ações de mitigação não é feito isoladamente num silo e quando os 13 riscos do país estão lá para nós termos uma abordagem sistemática e consistente para olhar para o risco mas quando estamos a classificar cada um dos riscos e sub-riscos é baseado no contexto do país não é um exercício teórico como é que é o design das subvenções quem são os parceiros que implementam que recursos estão disponíveis e que apoio está disponível de outras partes interessadas temos isto tudo em consideração ao classificar o risco e fazer o design das ações de mitigação a seguir por favor tem uma forma formal de receber input das equipas de LFA e partilham o risco específico do país e a sua avaliação com as equipas de LFA as equipas de LFA trabalham estreitamente com a equipa do país e a maior parte dos LFA solicitam a avaliação da equipa do país do nível de risco antes de fazerem a sua função e também os resultados das atividades de garantia também fazem reporte da classificação do risco e a coisa mais importante é que quando os relatórios LFA são formulados as conclusões são categorizadas de acordo com os sobre riscos e riscos portanto a garantia e o alinhamento ao apresentar os resultados existem será que vai haver uma formação de capacitação para o pessoal CCM e APR para de forma eficaz identificar o risco implementar os planos de mitigação de acordo com o IRM since o hub CCM está a planear vários eventos em 2025 e o CCM e o hub vai contactar-nos e vamos trabalhar em conjunto com isso podem clarificar essas transferências de dinheiro se no país a ESP é a única solução para a política de não haver dinheiro vivo considerando os desafios da rede entre outras questões tal como a falta de meios de identificação dos CCOs e CHWs isto vem da Nigéria é uma pergunta muito importante responder a isto seria melhor ver a equipa do país e ver de mais perto a realidade do país mas agora com dinheiro móvel novas formas de pagamento podíamos mitigar os riscos relacionados com o país e alguns dos trabalhadores de saúde comunidade não terem uma conta bancária mas há novas formas de transferir dinheiro mas deveríamos ter um bom debate nisto é melhor ter entre a equipa do país e connosco e depois podemos aprofundar o que é que será o melhor para o contexto na Nigéria as ações de mitigação identificadas vão fazer parte dos pontos de ação e ser monitorizadas pelo CCM algumas das ações de mitigação vão ser ações de mitigação plus e isso é integrado no PUDR portanto o CCM vai ter visibilidade em relação a isto com que frequência é que a monitorização do risco e reporte e reporte tem de ser feito o processo está em curso há verificações trimestrais há previsões anuais mas é baseado na realidade da subvenção a revisão da classificação do risco e a atualização das ações de mitigação podem ser feitas diretamente baseado na necessidade a seguir por favor quem é que lidera a monitorização do plano de gestão de risco é a CCM ou equipa do país terão pontos específicos individualmente a monitorizar a implementação do plano de gestão de risco onde nós temos o papel a primeira linha as equipas do país e também no departamento de risco e o CCM portanto na RDC completamos recentemente um workshop de gestão de risco onde a CCM liderou em priorizar o risco e fazer o design de ações de mitigação e o CCM irá monitorizar a implementação do plano de gestão de risco portanto cada entidade e ator na parceria que faz isto como é que os riscos não previstos geridos por exemplo um ato de guerra ou sanções para estes riscos não previstos como por exemplo uma guerra ou qualquer tipo de emergência eu creio que dentro das subvenções da Global Fund em países que tenham um índice muito alto de risco há o requisito de ter um plano de contingência e nesse plano de contingência temos o acordo que temos ativado um plano para mitigar o risco e quando acontece uma emergência também há os fundos de emergência para ajudar a mitigar o risco e também um programa para ajudar a implementar as ações de mitigação o exemplo da continuação da subvenção da Global Fund na Ucrânia no Sudão e muitos países que estão com uma crise agora são prova do facto que o sistema permite a implementação de medidas de mitigação e ajuda o sistema de saúde a adaptar para continuar a dar os seus serviços eu peço muita desculpa porque temos de parar portanto temos um comitê do desempenho do portfólio a acontecer agora e tenho de lá estar mas prometemos responder estas perguntas por escrito Marcela tudo bem assim? sim pronto então podemos fazer isso e também e para ter um intervalo foi uma sessão muito longa vamos partilhar as gravações e as apresentações e também responder a perguntas que ficaram pendentes mas mais um este tema é do interesse e parceiros e países também poderemos ter uma segunda sessão isto é apenas perguntas e respostas para as pessoas fazerem perguntas e termos tempo para responder a cada uma delas e vamos partilhar a gravação e as pessoas terão as apresentações também e vamos dar-lhes a oportunidade de fazer mais perguntas para podermos responder e com isso podemos encerrar e muito obrigada pelo tempo a todos pelo vosso interesse e por terem vindo hoje e ouvir esta sessão da Global Fund temos aqui um pequeno que vamos pôr no ecrã muito obrigado e toda a equipa pelo todo o vosso trabalho que fazem nesta área muito obrigado tenham um ótimo dia e até a próxima